Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, a gente vai ter aí mais um item super exclusivo no passe de batalha da nova temporada, da sétima temporada. Como assim mais um item exclusivo, Zika? Bom, a gente vai ter a Motoko, né, aí da parceria Gostin Shell no passe de batalha. Porém, a gente vai ter mais um item super exclusivo dessa parceria no passe de batalha. Então, além de tudo que eu já mostrei do passe, tem mais um item aí super exclusivo que vai estar no passe de batalha, aí segundo os vazadores. Olha só, galera, dá uma olhada. Confirmado, a mochila será incluída no passe de batalha, né? Então, o passe de batalha pago, no caso, né, ela vai ter a mochila. Cara, a mochila da parceria vai estar no passe. Dá uma olhada, cara, quando a gente dá um zoom nessa mochila. Que irada. E, pô, é uma mochila de parceria, galera. Então, é um item super exclusivo aí, que, cara, parceria, não preciso nem falar, né? Passe de batalha já é exclusivo porque não volta. Agora, imagina essa mochila da parceria Gostin Shell da Netflix pra todo mundo no passe de batalha. Lembrando que eles falam que ela vai ser vendida no passe de batalha. Então, ela vai ser no passe de batalha pago. Zika, vai ser no passe de batalha gratuito? Provavelmente, não. É o passe de batalha pago. Aquele que a gente paga 320 CP. Algumas contas é um pouco mais caro. Mas deixa no comentário aí, galera, o que vocês acharam desse item super exclusivo que vai estar no passe de batalha, que é essa mochila aí irada. E aqui, galera, os itens. Eu já tinha mostrado que vai estar no passe de batalha. Então, vai ser a Motoko, né? Oficial. O Striker vai estar no passe. O Blackjack também vai estar. E a Battery também vai estar. Isso aí eu tenho até mostrado durante o dia, né? Esses personagens que já estão no passe de batalha. Então, isso aí, muita gente já viu hoje, né? Bem legal, por sinal. Eles vão estar no passe. Cara, eu não tenho nem o que falar, galera. Eu fiquei muito contente dela vir no passe. Aí já a interface, né, da sétima temporada. Pô, uma skin de parceria no passe de batalha, nunca imaginei, galera. Eu pensava que era roleta, loot box, pacote. Mas, cara, passe de batalha, nunca imaginei que a Motoko ia vir, cara. Show de bola demais. E o legal é que também tem, né, como vocês viram, a Battery, que eu mostrei hoje pra vocês também. Que também tá bem diferente, tá bem irada a Battery. Aqui, né, a gente tem a skin do escalão 50, né, galera? Aí, como vocês podem ver, da arma também tá muito legal, né? Achei bem da hora essa X-Blade aí, no caso, X-9. Tá bem bacana. Do escalão 50, a Motoko tá bem da hora, né? Aí, a Battery, que eu já tinha mostrado. Aí tem os outros personagens, que eu também mostrei do passe, né, galera? Achei bem legal, né? Aí o Striker, tal. Como vocês podem ver, esse aí, bem da hora, cara. O Black Jack, cara, parece até o Mr. M, né? O Black Jack, bem da hora. Bem show de bola, galera. Olha isso. Cara, eu juro que parecia o Mr. M, galera. Muito da hora. Então, assim, são muitas coisas legais que vai chegar no passe. Bem da hora, né, galera? Esse personagem aí, o Straker, no caso, né? Que ele é do Cold War. Então, é um personagem novo aí, o Striker, que vai tá chegando pra gente. E o que mais me chamou a atenção mesmo foi essa mochila, né? É um item super exclusivo que vai tá no passe de batalha, galera. Provavelmente deve ser o passe de batalha pago, como eu falei, né? Não é o passe gratuito. Podia ser o passe pago? Aliás, podia ser o passe de batalha grátis? Podia. Mas eu acho que vai ser o passe de batalha aí pago. Ou, de repente, até uma recompensa do passe Premium Plus também, né? Faz sentido também. Pode ser também que, de repente, eles dê como recompensa do passe Premium Plus. Que é aquele passe mais caro, né? Então, vamos torcer pra que venha no passe mais barato aí, de 320 CP. Se for no passe mais caro, que é o Plus, aí é complicado. Mas, de qualquer forma, é um item super exclusivo da parceria. Aí, então, mais um item super exclusivo no passe de batalha da sétima temporada. Galera, adorei essa mochila. Cara, irada demais. Pena que o personagem não vem junto, né? Esse aí eu queria no passe. Mas, infelizmente, não, galera. É a mochila com os outros personagens. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E, galera, esse passe de batalha vai estar irado. Finalmente, uma skin aí, né? De parceria pra gente aí, através do passe de batalha. Tamo junto e... Sinceramente falando, eu adorei, galera. Deixa no comentário aí a opinião de vocês. Mas esse passe, pra mim, tá muito da hora. Muito irado. Agora é só esperar chegar logo, né? Tamo junto e... É nóis, galera. E é um item super exclusivo, porque é parceria. A parceria nunca veio no passe de batalha. E, ainda por cima, tem a questão de ser passe. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.